Eu estava com depressão profunda, situação de vulnerabilidade de rua e acaba chegando num ponto que você entra num espiral. Aqui para Florianópolis, na verdade, foi para ser um fim. Aqui foi a oportunidade que eu tive para reconstruir a minha vida, me reencontrar. E o benefício é crucial, ele vai me dar todo esse suporte, ele vai me dar a segurança que eu preciso. Você não pode contar isso como uma renda, mas você conta isso como um suporte, como um impulso. Eu não quero ficar para a rua, eu quero estudar, quero trabalhar, quero ter um teto, uma segurança, alimentação e ser um cidadão aqui de Florianópolis e contribuir, fazer a minha parte.